Contratação de médicos, Ministério da Saúde abre edital do programa Mais Médicos em Indaiatuba deve ter oito novos profissionais. O melhor terminal de cargas, aeroporto Vila Copos de Campinas é premiado na China. Copa Paulista, Primavera enfrenta Capveriano e termina o jogo com placar favorável. Esses e outros assuntos você assiste agora no Jornal da TV Sol. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável e por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital, muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade, ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Olá a todos, estamos no ar com mais um Jornal da TV Sol. Indaiatuba deve receber oito novos profissionais da saúde através do programa Mais Médicos que anunciou um novo chamamento. O Ministério da Saúde lançou na segunda-feira um novo edital do programa Mais Médicos. Ao todo, foram disponibilizadas 3.184 vagas em mais de 1.500 cidades brasileiras. As inscrições começaram na terça-feira e vão até às seis da tarde de sábado. Do total de vagas, 20% são reservadas para grupos étnico-raciais e 9% para pessoas com deficiência. De acordo com o edital, São Paulo é o estado com o maior número de vagas, 457, sendo que em Indaiatuba tem oito vagas a serem preenchidas. Os candidatos que realizaram a prova do vestibular da FATEC neste último domingo já podem conferir o gabarito oficial pela internet. Saiu o gabarito oficial do vestibular das FATECs. Os resultados estão disponíveis para consultas no site vestibularfatec.com.br e cps.sp.gov.br. No entanto, a lista de classificação geral do processo seletivo para o segundo semestre de 2024 e a primeira convocação para matrículas serão divulgadas apenas no dia 15, a partir das três da tarde. Para a classificação, serão consideradas as notas finais em ordem decrescente, de acordo com a opção de curso, período e unidade. Na lista, constarão os nomes de todos os candidatos inscritos no processo seletivo. A chamada para as matrículas é feita com base na classificação, até o limite de vagas oferecidas. No segundo bloco do Jornal da TV Sol tem mais notícias. Vamos fazer um rápido intervalo e já já voltamos. Jornal da TV Sol tem mais notícias. Jornal da TV Sol tem mais notícias. Jornal da TV Sol tem mais notícias. projetos e construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Toninho, empreendimentos e obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Eu vou precisar de algumas informações. Estamos de volta com o Jornal da TV Sol. Agora, no nosso Giro de Notícias, veja informações referentes aos números da inflação no país, como anda o crescimento da economia no estado de São Paulo e também a premiação importante recebida pelo aeroporto de Campinas. Pela oitava semana seguida, a previsão do mercado financeiro para o IPCA, considerado a inflação oficial do país, teve elevação, passando de 3,98% para 4% neste ano. A estimativa está no boletim FOCUS, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central. A estimativa para 2024 está acima da meta da inflação, mas ainda dentro de tolerância, que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta é 3% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,0% para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior é 4,5%. Ainda falando sobre a economia, dados levantados pelo governo de São Paulo, por meio da Fundação SEAD, mostram que o PIB do estado cresceu 3% em janeiro a abril deste ano, em relação ao mesmo período de 2023. Todos os setores apresentaram variação positiva, com destaque para indústrias, serviços e agropecuária. Em 2024, de janeiro a abril, houve um aumento de 70% de empregos com carteira assinada em São Paulo, em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 72 mil novas vagas criadas em 2024 na área da indústria. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, venceu o Prêmio de Aeroporto de Carga do Ano numa premiação em Xangai, na China. Viracopos foi o único aeroporto brasileiro a disputar a premiação como finalista. A World Air Cargo Awards é uma das principais premiações mundiais na área de logística aérea e reconhece companhias aéreas, aeroportos, agentes de carga, despachantes, agentes de venda em geral e prestadores de serviços logísticos. Veja a seguir no Jornal da TVSol a nossa agenda de serviços com as vagas de empregos ofertadas no posto do atendimento ao trabalhador. O calendário da Operação Cata Bagulho e também a Feira Livre. Cuidar do que é nosso e preservar o meio ambiente garantindo um futuro mais sustentável e humano é o papel da Corpus. Há 35 anos cuidamos do meio ambiente com carinho e qualidade. Trabalhamos de forma a levar limpeza, saúde e bem-estar aos mais remotos cantos do Brasil. Nossa equipe é preparada e investe em tecnologias de ponta para transformar as comunidades onde estamos inseridas em locais melhores para se viver. Adotamos processos bem definidos e certificados em nossas operações, que atendem aos mais exigentes padrões de qualidade e segurança, tanto para os nossos colaboradores como para as pessoas assistidas. Nosso papel é deixar tudo mais bonito e bem cuidado. Reduzimos a nossa emissão de CO2 e criamos um ciclo sustentável dos resíduos. Nos preocupamos com cada passo que ele dá, da coleta ao transporte, sua valorização e destinação. Acreditamos na educação como a base para a adoção de novos hábitos. E um dos nossos pilares é levar informação fiel e relevante às pessoas. Deixamos tudo mais verde, tudo mais limpo e sustentável, para que você possa curtir bons momentos que só o contato com a natureza pode proporcionar. Corpos, comprometida com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas. A AMF Diagnóstico por Imagem A AMF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a AMF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. A AMF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. AMF Diagnóstico por Imagem Excelência, carinho e respeito por você. Subidora de bebidas, cervejas, água, refrigerantes, gelo e carvão. A Dega Altas Horas fica na rua Anhangabaú, número 315, no Jardim Paulista. Entre em contato agora pelo disco entrega nos fones 1999-9829-1981 ou 1999-9737-8746 e faça o seu pedido. Está pensando em fazer uma festa? A Dega Altas Horas tem o que você precisa. Voltamos com o terceiro bloco do Jornal da TV Sol de hoje. Várias oportunidades de emprego estão disponíveis por empresas da cidade através do posto de atendimento ao trabalhador. 598 vagas de trabalho estão disponíveis para a população através do Pátio Indaiatuba. As oportunidades de empregos estão disponíveis entre os 139 diferentes cargos. Os interessados podem se candidatar via telefone através do número 19-3816-9252 de segunda a sexta-feira das 7 às 15 para as 4 da tarde ou pessoalmente no próprio Pátio, localizado na rua 24 de Maio, no número 1670, no centro. Para aqueles que optarem por ir diretamente ao local, é necessário levar a carteira de trabalho e o currículo. Os trabalhos contemplam diversos níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até o ensino superior completo. Alguns dos cargos ofertados exigem experiência prévia na área. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Acompanhe agora o nosso giro de notícias com a Operação Cata Bagulho e também as datas das próximas Feiras Livres. A primeira Operação Cata Bagulho deste mês de julho acontece na quarta-feira, dia 3, a partir das 7 horas da manhã, nos 12 bairros que fazem parte do Setor 12. Os moradores destes locais poderão deixar nas calçadas dos imóveis, madeiras, pneus, móveis e outros objetos que serão recolhidos pelos funcionários da Prefeitura. O Setor 12 contempla os bairros Nesta quarta-feira, os indaiatubanos poderão desfrutar de produtos frescos e de alta qualidade em duas feiras livres, que ocorrerão em diferentes bairros da cidade. A primeira feira será realizada no Jardim Morado do Sol. Na rua, será fim Gilberto Candelo, das 6 da manhã ao meio-dia. Mais tarde, a partir das 5 da tarde, terá início da feira noturna na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo ao barco do Parque Ecológico, encerrando-se às 11 da noite. Todos estão convidados a aproveitar a variedade de produtos, todos disponíveis, incluindo frutas, verduras, legumes e os deliciosos pastéis. Vamos fazer uma pausa bem rápida, mas no próximo bloco voltaremos com mais notícias e também a previsão do tempo. Olá pessoal, eu sou Maurício Barone, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. Consimares convida você a fazer a sua parte, com essa atitude simples, no seu dia a dia. Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos. Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no descarte de resíduos. Corte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos um novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz, Micudo, número 1053, Jardim Resencial, Dona Maria José. Ligue para o telefone 19-3935-1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19-99-56-8899. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. A Bota Elicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plantagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Forte Elicia, a mais completa da cidade. Fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol. Estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol de hoje. Jogando em casa, o Primavera conseguiu conquistar a primeira vitória na Copa Paulista. O adversário derrotado foi o Capivariano. O Primavera venceu o Capivariano por 2 a 1, no domingo, no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, em partida válida pela terceira rodada do Grupo 4 da Copa Paulista. Foi a primeira vitória do Fantasma, que havia perdido na estreia para o Rio Branco. Os gols foram todos no primeiro tempo. Já no primeiro minuto, Vagninho marcou. Aos 27 minutos, o adversário empatou com o placar com uma cobrança de pênaltis. Dez minutos depois, o Primavera conseguiu sair da vantagem e marcou o segundo gol, fechando o placar. O Primavera volta a jogar no sábado, às 5 da tarde, contra o Bragantino, fora de casa. Junho acabou, mas ainda neste final de semana tem arraia acontecendo na cidade. Desta vez, o evento é beneficente em pró ao projeto de Capoeira Força Rara. Neste próximo sábado, dia 6 de julho, acontecerá o Arraiá Força Rara, um evento beneficente em pró do projeto de Capoeira Força Rara. O evento terá início às 7 e será realizado no 15 de novembro, localizado na rua Gastão Vidigal, no número 9, no bairro Vila Vitória 2. O evento promete muita diversão para toda a família. O objetivo do Arraiá Força Rara é arrecadar fundos para apoiar o projeto de Capoeira. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em Indaiatuba. Os termômetros em Indaiatuba podem atingir 30 graus nesta quarta-feira. É o que indicam as imagens de satélite. A cidade deve registrar um dia de sol com algumas nuvens. Por enquanto, nenhum sinal de chuva na cidade. A mínima será de 15 graus. O Jornal da TV Sol está chegando ao fim. Amanhã estaremos aqui trazendo novas justiças sobre Indaiatuba, a região e o nosso país. Estaremos te esperando. Acompanhe a nossa programação e a grade completa nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Fique agora com a nossa programação. TV Sol, desde 1996, com você. Acompanhe a nossa programação.